e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel vamos a liturgia da palavra, liturgia diária da igreja católica no mundo inteiro 6 de agosto de 2018, segunda-feira festa da transfiguração do senhor a cor dos paramentos litúrgicos é branca a primeira leitura é a leitura da profecia de Daniel capítulo 7, versículos de 9 a 10 e de 13 a 14 eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como ló pura seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono foi instalado o tribunal e os livros foram abertos continuei insistindo na visão noturna e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem aproximando-se do ancião de muitos dias e foi conduzido a sua presença foram lhe dados poder glória e realeza e todos os povos nações e línguas o serviam seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado e seu reino um reino que não se dissolverá palavra do senhor graças a Deus e agora temos o salmo responsorial é o salmo 96 ou 97 conforme a bíblia versículos de 1 a 2 5 a 6 e 9 refrão 1 a e 9 a este é o refrão Deus é rei é o altíssimo muito acima do universo Deus é rei exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem treva e nuvem o rodeiam no seu trono que se apoia na justiça e no direito as montanhas se derretem como cera ante a face do senhor de toda a terra e assim proclama o céu sua justiça todos os povos podem ver a sua glória porque vós sois o altíssimo senhor muito acima do universo que criastes e de muito superais todos os deuses agora nós temos a segunda leitura segunda leitura desta festa da transfiguração do senhor é a leitura da segunda carta de são pedro capítulo 1 versículos de 16 a 19 caríssimos não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso senhor Jesus Cristo mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade efetivamente ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia este é o meu filho bem amado no qual ponho o meu bem querer esta voz nós a ouvimos vinda do céu quando estávamos com ele no monte santo e assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia que fazeis bem em ter diante dos olhos como lâmpada que brilha em lugar escuro até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações palavra do senhor graças a Deus e agora vamos a leitura do evangelho leitura do evangelho e a proclamação conforme nós católicos dizemos proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos capítulo 9 versículos de 2 a 10 naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar a parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar apareceram-lhes apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus mestre é bom ficarmos aqui vamos fazer três tendas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias Pedro não sabia o que dizer pois estavam todos com muito medo então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra e da nuvem saiu uma voz este é o meu filho amado escutai o que ele diz e de repente olhando em volta não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles ao descerem da montanha Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos eles observaram esta ordem mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos palavra da salvação glória a vós senhor então é a liturgia da palavra da igreja católica do mundo inteiro segunda-feira 6 de agosto de 2018 festa da transfiguração do senhor xalom a paz de cristo para você que acessa o meu blog repórter paulo maciel ponto blogspot ponto com facebook ponto com barra paulo maciel da rádio e o canal no youtube paulo roberto maciel